Fala galerinha que acompanha o canal do Erte Eu estou gravando esse vídeo para responder algumas perguntas que sobraram da etapa passada Se eu não me engano, sobraram aqui da escola Oscar Pereira, 5º ano C E ficou para trás, então eu falei para eles que iam gravar um vídeo respondendo perguntas deles Então, vamos lá Alguém perguntou, o que você gosta de fazer? Eu gosto bastante de acompanhar algumas séries e animes Ultimamente só tenho tido tempo para um único anime Você queria ser outra coisa além de policial? Eu estou me especializando em pedagogia, quero ver como é que é essa área Gostaria de um dia, quem sabe, se Deus permitir, trabalhar com mecânica industrial Uma área que eu gosto bastante E qual o seu filme favorito? Meu filme favorito, eu gosto bastante de um filme chamado Um Sonho de Liberdade É um filme bem antigo já, mas é muito bacana Mas a saga que eu mais gosto, sim, é Rock Balboa O Lutador, se você tiver interesse, assista, é muito bacana Para qual time você torce? Todos me perguntam, mas eu não respondo em sábado de algo para não dar confusão A galera não acha que eu torço para o Corinthians ou para o Palmeiras, mas não, eu torço para o Flamengo Quem você prefere, o Frank ou o Brook? Boa pergunta, os dois são engraçados O Brook é muito engraçado, mas o Frank é mais legal, meu estilo dele é mais legal Eu prefiro o Frank O que você gosta de fazer? Gosto de assistir o anime, gosto de estar na função que eu estou do Proerde Gosto de ir muito na igreja, bastante coisas Qual a sua moto favorita? Eu não sou muito fã de moto, mas eu acho muito legal as Harley Leaves Que o estilo tem um ronco próprio, é bacana Qual o seu carro favorito? Meu carro favorito são os Mustang Você toma energético? Toma Toma bebida, tem vários tipos, né? Mas não ficar tomando muito, né? Por mais que seja ali doce e tal Ele não faz tão bem Qual a sua música favorita? Eu tenho várias músicas favoritas Dentre elas, de algumas bandas, alguns hinos evangélicos Mas favorita, dizer que é uma assim, acho que talvez não tenha uma Tem bastante banda, né? Gosto bastante dessa aqui, da banda Green Day Link Bark E... bastante A nossa igreja lá toca bastante música Da banda Hillsong, da igreja Hillsong da Austrália Várias versões, várias músicas da própria igreja que eu vou É bem, bem bacana Há quanto tempo vocês e sua exposição são casados? Nós somos casados há sete anos Estamos há dez anos juntos e casados há sete Qual o seu gear preferido do Luffy? Eu acho legal o gear 4, né? O gear 4, forte E a 4ª marcha Que ele vira o Snake Man Mas eu tô ansioso e aguardando a 5ª fase ali Que é a revelação do Nika Qual o seu desenho favorito? Ah, eu sempre gostei bastante do desenho quando é criança Até sei quem tá passando os Power Rangers Mas... Notualmente é o One Piece O que você mais gostava de brincar O que eu mais gostava de brincar na rua Era a Bats Era demais E... Você já assistiu o One Piece até o que episódio? Atualmente eu tô no episódio 1052, se eu não me engano Eles tão lutando contra o Kaido lá O Kid e o Lau tão lutando contra o Big Mom Então tá uma... A fase de um ano tá muito legal E falando do One Piece Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Um outro canal que eu fiz Falando sobre... One Piece O canal é só sobre One Piece Não sobre One Piece Mas... Animes em geral Eu tô acompanhando Eu falei que tem um anime de luta É... Vou tá postando algumas coisas relacionadas lá E vou tá postando Então se você tiver interesse Compartilha aí com o seu colega Que curte um anime Vou tá postando lá Então eu vou deixar na descrição do vídeo E vou pedir pra você Dar um joinha lá Compartilhar Por enquanto acho que tem dois vídeos só Tá no comecinho Então... Mas eu vou acabar postando mais coisas lá Beleza? Então... Um grande abraço E a gente se vê Valeu! Então... Tchau! 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 Obrigado.